Você já ouviu falar em Santo Antão Abade? Hoje, 17 de janeiro, é o Dia do Santo, que também é conhecido como Santo Antônio Abade. Alain Ribeiro conta um pouco da história de fé e devoção do santo. Vamos ver. Santo Antão nasceu no Egito em 251. Com apenas 20 anos, ele havia perdido os pais. Ficou órfão com muitos bens materiais. Mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual o Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Antão, vendeu parte dos seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa. Ele é representado geralmente ao lado de um porco com um sininho pendurado no pescoço. Esta representação iconográfica tem relação com o fato de que a antiga ordem hospitaleira dos antonianos criava porcos nos centros habitados porque a sua gordura era usada para ungir os doentes do ergotismo. A doença era denominada fogo de Santo Antão. O santo monge venceu o demônio da impureza que lhe assaltavam os pensamentos. Ele tinha se apresentado como um amigo da impureza, mas que Antão sempre o afastava pela oração e pelo encontro com o Senhor Jesus. Santo Antão morreu perto do Mar Vermelho, aos 105 anos de idade. Música Música Música